Legal ou não Certo? Mas antes disso eu queria pedir um favor pra vocês Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações que é Piva Photograper no Youtube com o mesmo nome Siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram e Whatsapp Para com amizade é o 159983887 Vamos lá galerinha Aí você vai conectar ele aqui Isso aqui vem de brinde Vem junto, vai aqui Ó, esse aqui ó Ele não vai funcionar Porque não é de bateria Aqui só funciona de bateria Esse aqui também, que é onde eu estou usando aqui Se eu colocar aqui, ele não vai funcionar Quer ver ó Ele vai entrar aqui ó Certinho, tá vendo ó Vou fazer um teste para vocês ver que não é mentira Aí eu pego, posso colocar, vou colocar aqui No left Agora Vou ligar ele E vou gravar Tô gravando já ó Alô, 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 quer ver? Som, som, A, A, A Ei, ei Testando Som, som, A, A, A Alô, alô, alô Teste, teste Alô, alô, quer ver ó 14 minutos Agora Vou tirar daqui E vou pôr para tocar Ó, vamos ver se vai pegar o chiado Ó, tá vendo ó Ó, ele só faz chiado Ó Ó Não sei se saiu aí Captou aí Só chiado Ele não aceita assim E nem assim Para você comprar um desses Dessa pecinha aqui de áudio Aí você tem que comprar um microfone Assim Que ela use bateria Quer ver ó Pera aí Agora eu vou colocar Você pode colocar Tanto assim Ou assim Aí você aperta aqui Para ele não escapar Certo? Aí eu ligo Aqui Tanto faz aqui Olha Agora Eu vou gravar para vocês agora Vamos lá Agora eu vou apertar o REC E vou Pera um pouquinho Ó lá Tá ligado Tá vendo? Aqui ó Agora eu vou falar Vou aumentar o volume Alô, 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 alô Ei, ei, ei Testando Testando Teste Som A Alô, alô, alô Teste Testando Som, 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 som Alô, alô, alô Alô Vou diminuir um pouquinho o volume Alô, alô, alô Teste Teste Som Som Teste Teste Alô, 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 alô A, a, a Ei, ei, ei Vamos ver agora se gravou Agora eu vou ver se deu certo Agora eu tiro aqui Agora eu aperto o Pera Aqui Alô, alô, alô Som, som, som Teste Teste Som, som Alô, alô, alô Alô, alô Deu certinho galera Ó Teste Som A Alô Alô, 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 teste, testando, som, 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 som. Alô, 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 alô. Vou dividir um pouquinho para o dia, alô, alô, alô. Meia horinha só. Teste, som, som. Teste, teste, alô, 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 alô. Ah, 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 ê, ê, ê. Vamos gravar, te gravou? Deu certinho, galera. Então, para ele funcionar, é só um desse aqui com bateria. Microfone de bateria. Ele não aceita microfone sem bateria Então Se você tiver querendo colocar um desse aqui De boca, não adianta Não vai pegar É isso, é isso daí galera Gostaria de pedir um favor pra vocês Curta, comenta, compartilha Deixe aquele like maroto Ative o sininho para receber as notificações Que é Piva Photograper No Youtube com o mesmo nome Siga no Facebook, Pinterest, Twitter Instagram, meu Whatsapp Para amizade ou contato É o 15998 388735 Até a próxima E fique com Deus Qualquer coisa deixa nos comentários Embaixo ou entre em contato No meu Whatsapp Ok, fui